Que jogo é esse aí? É, Confirma de Black Ops 3 Maltaguinha aí, cara, vai, cara, senta a porva, cara, senta a porva Pera, agora não dá Pelo que raqueou os negócios Agora que vai... Ah, e agora vai ter que lutar com o robô Agora é a parte que você tá querendo, né? E aquário, e aquário que é bom ou nada, né? Já vou Salve, salve, rapaziada Tudo beleza com vocês? Já que a gente não tem a ajuda do nosso grande amigo Arthur Que tá jogando videogame Vamos lá Vamos nós aqui Como sempre, né? Pessoal, é... Eu decidi fazer um vídeo Que tem sido a dúvida de algumas pessoas É... A dúvida que eu venho reparando E o problema de algumas pessoas O problema que algumas pessoas estão tendo com relação Ao aquário Ao aquário Tá? Deixa eu chegar só essa câmera um pouquinho mais pra trás Deixa eu ver aqui como ficou Pera aí Pronto Vamos lá É... É a dúvida E... Eu vejo que é dúvida E ao mesmo tempo É o problema que muita gente vem enfrentando É... Quando se fala de final de ciclagem Tá? Pessoal, assim Na minha opinião O final da ciclagem Ele é tão importante Quanto o período da ciclagem Tá? Aí vocês vão falar assim Pô, Cássio Você tá ficando doido e tal Meu Vocês vão entender onde eu quero chegar O que acontece É... Você acabou de ciclar seu aquário Você deixou os 30 dias lá Ou você fez o uso de... De aceleradores biológicos Enfim Algum método você fez Lá e finalizou, né? Aquele período de ciclagem Seu aquário já tá povoado de bactérias O ciclo do nitrogênio já aconteceu Pela primeira vez Aquela coisa toda que a gente já conversou E... Sobre o ciclo do nitrogênio, né? Beleza O que que você vai fazer agora? O pessoal se coça Pra colocar É... Tanto peixes Quanto animais Invertebrados Enfim É... No aquário Por isso o período de ciclagem É um período que é um tanto quanto chato Meu É brincadeira Na loja e caminhão Aqui até o gato vai começar a encher o saco Vamos lá Voltando O pessoal É... É normal, né? A ansiedade O pessoal quer colocar Quer ver o aquário povoado, né? Não quer ver só aquela caixa de vidro Cheia d'água Né? E o que acontece? Muitas pessoas Elas tendem a... A errar nesse final de ciclagem Veja bem No meu ponto de vista Tá? É meu ponto de vista Não tô dizendo que é certo Nem que é errado É... Eu acompanho muitas pessoas Às vezes vem me perguntar Às vezes eu vejo em grupos Enfim O pessoal acaba de ciclar o aquário O que que ele faz? Ele já... Na verdade quando vai... Já tá no período de ciclagem A pessoa já faz aquela... Aquela listinha Ele quer Um casal de palhacinho Ele quer Um Yerotang Ele quer Um Hepatos Ele quer Um Powder Brown Ele quer Um Sohautang Ele quer Um Mandarim Enfim Ele faz a lista De peixinhos dele lá Então beleza Ele tá se segurando ali Só esperando Acabar aquele Tempinho de ciclagem Acabou o tempo Da ciclagem O cara vai lá Na loja Ou vai lá no... Enfim Onde ele pega Os animais E compra Todos os animais De uma só vez E coloca no aquário Aí O que acontece? Começa a dar alga Começa a dar problema O pessoal que faz Que curte a parte de teste Começa a ter problema De fosfato Começa a ter problema De nitrato Aí de repente Já aparece alga ciano Aí de repente O cara já faz Aquele teste de amônia Já o teste de amônia Também já dá Um pouco alterado E enfim Aquela coisa toda É... Isso é uma coisa muito... É muito perigosa, né? É uma coisa que a gente Negligencia Muitas pessoas negligenciam Mas é uma coisa Que tem que ser tomada Atenção Tem que ser prestada atenção Pelo seguinte É... Você acabou Né? A gente acabou de montar Nosso aquário Ele tá bonitinho Acabou de ciclar É... É... Na minha opinião Não é interessante Não é o correto Você colocar N animais De uma só vez Tá? É... Embora eu sei Que é complicado Às vezes a pessoa Tá tão ansiosa Às vezes vai na loja E deixa a emoção Tomar conta E vê aquele peixinho Promoção E vê aquele outro Aí ele chega Conversa com o lojista O lojista fala assim Pô... É... Se você levar os dois Eu faço um preço bom É... Sabe? Aquela coisa toda E isso pode acarretar Problemas É... Futuros Não muito futuros Muito mais presentes Do que futuros No nosso aquário Tá? Eu acho que um cuidado Uma coisa bem importante A ser vista É... Pessoal É... Acabou de ciclar o aquário Tá? É... Qual que é o primeiro passo? Tá? Na minha concepção Você pode sim Colocar um peixinho Dois peixinhos Não coloque trinta peixes Sabe? Cinco peixes De uma vez Né? Procure colocando as coisas Gradualmente Devagarinho Aos pouquinhos Pra quê? Pro seu sistema Aí se adequando Aquela população bacteriológica Começar aí se adequando Aquela carga orgânica Que esses animais Vão... É... Depositar No aparelho novo Tá? Isso também vale pra coral É... O que acontece Você tem Por exemplo Você tem um aquário É... Recém Recém ciclado Você comprou lá O seu primeiro peixe Você comprou um palhacinho Né? Vamos colocar aqui assim Que é o mais simplesinho Que geralmente é o que o pessoal começa Você comprou o seu palhacinho Você colocou o seu palhacinho lá Certo? Já tem a carga orgânica Dos excrementos Do peixe Né? Já tem... E sem falar também Na carga orgânica Da alimentação Né? Que você vai dar pro peixe Né? É... Se você colocar corais Tem gente que já começa a colocar Já começa a alimentar os corais Logo no... No princípio Assim e tal Também gera uma matéria orgânica Uma carga orgânica É... Pesada No... No sistema Então eu acho assim É uma coisa que tem que ser colocado Prestado muita atenção Porque embora você já esteja Já tenha percorrido aquela parte Que é custosa pra caramba De deixar 30 dias do aquário Sem nada E... Né? Aquela coisa toda Aquela ansiedade É... Já ouviu falar em nadar Nadar, nadar, nadar E morrer na praia É mais ou menos isso que pode acontecer Eu venho acompanhando bastante pessoas Às vezes as pessoas entram em contato comigo Pô, cara Você acabou de... Meu aquário acabou Acabou a ciclagem Mas mesmo assim as águas vão embora Cara Pô, mas peraí Eu sempre falo pro pessoal Manda uma fotinho aí do seu sistema, né? Manda um videozinho Se você conseguir Me fala um pouco mais do seu sistema, né? Pra gente tentar entender O que tá acontecendo Pra ver, né? Porque não é normal É... Aí a pessoa me manda uma foto Às vezes com 7, 5 peixes já dentro do aquário Um monte de coral dentro do aquário Mas... Cara Seu aquário tem quanto tempo? Ah Completou 35 dias hoje E... Acabou de ciclar Eu já comprei esses peixes Estavam numa promoção Ou então eu comprei Porque eu não me aguentei E aí depois É... Bucha É... É problema, né? Porque aí o que que acontece? Você vai ter que entrar Com métodos Que não seriam os corretos Pra quem tá começando Quem tá iniciando o aquário Né? Você teria que correr Pra medicamento Ou você teria que correr Pra fonte de carbono É... De uma maneira Vamos dizer assim Precoce Que você não deveria Né? Porque a pessoa que tá ciclando no aquário Tá começando no aquário Ela tá igual uma bicicleta com rodinha Né? Então quanto menos coisa Você colocar dentro do aquário Nesse primeiro momento Na minha opinião É melhor Porque Você tá aprendendo Tudo é muito novo Então você coloca alguma coisa Vai acarretar um desequilíbrio ali E aí você já não vai ter aquela manha Pra ver Aquela coisa toda Enfim É uma coisa Que tem me preocupado bastante E eu achei importante Compartilhar com vocês Pode parecer uma coisa Uma coisa Boba Né? Mas eu venho percebendo Que tem muita gente Que... Que tá com esse problema Então o recado que eu dou pra você Que tá começando aí Que tá montando seu aquáriozinho Acabou ciclagem Recente e tal Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil Mas... É... Aquele vídeo que eu fiz Sobre ansiedade Um tempo atrás Deu até uma repercussão legal O pessoal gostou E um feedback bem positivo É... Eu peço pra vocês Que tão começando agora Que tão ciclão nesse aquário Então, né? Dá uma olhadinha nesse vídeo Né? Dá uma... Dá uma... Uma refletida legal A respeito Pra... Pra não colocar o carro Na frente dos bois Porque senão Acaba saindo É... É... Vai sair um... Muito... Muito caro pra vocês Talvez não financeiramente falando Mas... É... Também financeiramente falando Mas num primeiro momento Você vai ficar puto Você vai ficar Puta, mas não tá dando certo E tá parecendo algo E não sei o que E eu não sei mais o que fazer E eu venho acompanhando Bastante gente Tem gente que até desmonta Né, cara? Tem gente que fica É... Com uma primeira impressão ruim Do hobby Né? Justamente por causa disso Né? Porque esse primeiro impacto É negativo Né? Porque as vezes a pessoa Ah, eu já acabei de ciclar Meu aquário Eu vou lotar Né? De... De... É... De animais De organismos De corais Enfim É... Então isso é uma coisa Que eu venho A gente vem perdendo Muito campo Né? Vamos... Vamos colocar assim A gente vem perdendo Muitos aquaristas Porque Deixa a emoção Tomar conta da razão ali Sendo que um aquário É uma coisa que você tem Que lapidar Principalmente A rapaziada do aquário marinho Aí É... É uma coisa que você tem Que lapidar Devagarzinho Aos pouquinhos As coisas vão acontecendo Coloca o seu primeiro peixinho Curte o seu primeiro peixinho Você colocou o primeiro palhacinho Cadê os mesmos que estão aqui? Colocou o primeiro Ó O grandão aqui Ó Você tá olhando aí? Fala tchau pessoal Fala tchau não Fala oi A gente já vai embora Mas não é agora ainda Ó o neminho também lá O palhacinho tá fazendo simbiose Na orelha de elefante Rapaziada Que tá tão grande Essa cheirinha blue aqui Que não tá dando pra ver Eu vou fazer uma reestruturação Nesse aquário também Tá? É... Mudando de assunto um pouquinho Eu vou fazer uma reestruturação Talvez eu vou dar uma Uma ênfase um pouco maior Pros Pros SPS Algumas coisas assim Vou... Enfim Acho que esse layout aí já Já deu o tempo dele Já Embora eu gosto muito dele Ache ele muito bonito Mas Acho que é importante Pro progresso da gente Sempre tá procurando Algumas mudanças aí Então Em breve Se tudo der certo Eu vou fazer uma mudança legal Nesse aquário aí Tem uns vagadinhos Ó Tá lindo também A donzelinha Green Cromies Show de bola As aipitazes também Tão lindas Enormes Gigantes Mas beleza Eu fico olhando assim Acabo perdendo até o O rumo da Da situação É... Então é isso pessoal Coloca o primeiro peixinho Curte o primeiro peixinho Sabe? Você vai colocar um palhacinho Curte ele bastante Ver o comportamento Pô que legal Cara Ele gosta de ficar mais aqui Ele é um peixe mais ativo Ele é um peixe que nada o aquário todo Puta ele não nada Ele fica só naquele Mais naquele canto ali Aquele território Ele tomou aquele lugarzinho Como lugarzinho dele E tal Depois de um tempinho Você não vai precisar esperar seis meses Sabe? Mas tipo assim Fica umas duas semanas Três semaninhas com peixe Aí você compra outro Principalmente Quando você For inserir animais grandes No seu sistema A gente tá falando de palhaço Que é um peixe pequeno Um peixinho pequenininho Esse meu aqui Ele tá um pouco grande Já não tá mais aqui Esse é terrível Já tá lá na nema Esse palhaço aqui Ele pode não parecer Mas ele já tá com quase Se ele já não tiver Com uns 10 centímetros Ele é muito grande Ele é muito grande Ele é muito sem vergonha Foi meu primeiro peixe marinho Acho que eu até comentei isso com vocês Tá comigo até hoje Esse nosso cego aí Que dá um trabalho do caramba Na hora de alimentar essa nema Coitada Faça mal na mão dele Mas enfim Quando você for pegar Um peixe maior Uma rapaziada que gosta De uns tangues Às vezes pega uns hepatos Já uns hepatos grandão Um sohal Que é grande Até mesmo um baianos Grande também Um yelotang Que geralmente o pessoal Pelo que eu venho acompanhando O pessoal comercializa Bastante uns peixes menores Até pelo fato Do valor agregado Do peixe filhote É de ser menor E tal Mas quanto maior o animal Mais carga orgânica Mais comida Você vai ter que dar Então mais tempo O sistema vai ter que Se acostumar Aprender Aumentar a população De bactérias Para conseguir Fazer aquele lance Da matéria orgânica Nitrito Nitrito Nitrato E aquela coisa toda Para a gente não quebrar A cabeça Com relação A parâmetros alterados Principalmente no começo Beleza rapaziada Eu agradeço Todo mundo que está Acompanhando o canal Espero que esse vídeo Possa ajudar Algumas pessoas Que estão com dúvida Pessoas que já vieram a mim Eu passei essa mesma coisa E eu achei interessante De repente fazer um vídeo Para outras pessoas Que não tem contato direto Comigo Fazerem Sei lá Eu achei que seria De alguma serventia Espero que seja Pessoal Vou colocar o nosso Link do grupo Do nosso grupo Do whatsapp Eu tinha tirado Eu coloquei alguns vídeos Depois eu tirei Pelo seguinte A gente fica com um pouco De receio Porque sempre tem Aquelas pessoas Que não agregam muita coisa Só vem falar groselha Então eu estava fazendo Uma triagem Nessa rapaziada Que estava entrando A pessoa vinha Falava comigo Adicionava Enfim Mas eu vou deixar O link aqui embaixo E eu vou fazendo Essa triagem No dia a dia Conforme Está aberto Para todo mundo entrar Eu só peço Para que quem for entrar Entre com respeito Entre com consideração Entre com carinho Com relação ao hobby Porque assim Não existe verdade absoluta Isso a gente já aprendeu Em oportunidades passadas Então Se você vai entrar De repente Para falar groselha Para falar Que o cara Que usa água de torneira É errado O cara Que faz uma luminária Caseira É errado O cara Enfim Que monta Um aquário Sem esquimbra É errado Que não dá certo Que é acrópora Não sei o que Peço para você Por favor Não entre no grupo Tem N grupos Que tem Um monte de gente Que pensa igual Pessoas desse tipo Então Não vai fazer questão De entrar no nosso Que somos meros mortais Estamos aprendendo Não somos os senhores da verdade Mas quem quiser Debater Conversar Enfim Respeitosamente Com amor e carinho Vai ser todo mundo Muito bem vindo No nosso grupo E É isso aí Beleza? Rapaziada Obrigado mais uma vez Quem puder Curte, compartilha Dá uma força Para a gente No canal Nós já estamos Com 1150 Alguma coisa De inscritos A última vez Que eu vi Fiquei bem contente No vídeo passado A gente colocou O nosso primeiro sorteio Foi bem bacana Foi para Dois aquaristas Um de Minas Gerais E um daqui de São Paulo De Aro Já Eu não lembro O nome deles Me perdoem Mas parabéns Para vocês Espero que vocês tenham Vindo esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Dos kits Que foram enviados Para vocês E obrigado Para todo mundo Que está acompanhando O canal E dando uma força Beleza? Rapaziada Forte abraço Até o próximo vídeo A gente se vê lá Valeu Até mais Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto